E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar daquela nossa tradicional resenha das revistas de RPG. Na vez de hoje vamos falar sobre a Forbidden número 10, certo? Agora de maio de 2021. A gente acabou demorando um pouquinho para fazer a resenha por conta de várias intercorrências que ocorreram nesse período, mas estamos aí. Bem, basicamente a Fellowship ela deu uma mudança, certo? Deve uma mudança nesse... como a gente falou no vídeo passado, ela agora mostra um cenário traz um cenário e traz muita coisa a respeito daquele cenário. Então nessa edição a gente está com um monte Geodésia, que são basicamente essas montanhas flutuantes no mundo. Então o que é que temos aqui, basicamente? Nós temos os costumes, a geografia desse local, as leis, algumas linhagens, como assim, umas raças assim, daquele local, tem criaturas, assim, tem muita coisa interessante que dá para você utilizar tanto no Old Dragon, né? Primeira edição, tem algumas coisas já adaptadas para o Old Dragon 2ª edição, que está em playtest. Tem coisas que dá para você utilizar para o D&D 5ª edição e eventualmente para o Tormenta, também para o Sistema Nefastos, certo? Então assim, como está diferente das outras coisas, das outras edições antigas, então vamos fazer uma maneira um pouquinho diferente, a gente vai mostrar algumas coisas para vocês, baseado nas temáticas que foram apresentadas aqui da revista, beleza? Vamos lá, vamos começar. Bem, basicamente, como eu falei, a apresentação desse material, esse material vai apresentar um monte de geodésia, né? Que vai explicar mais ou menos como é aqui, nesse início ele tem uma breve explicação, né? A respeito e ao longo desse segmento da revista ele vai falar muito sobre justamente a localização, religião, religião, economia, política, população, as leis, os costumes, os habitantes, enfim, vai demonstrar, vai falar um pouquinho sobre isso para você se ambientar e ter como colocar isso no seu cenário de jogo já comum, né? que você utiliza, ou então como um cenário para alguma coisa específico, para uma aventura específica, alguma sessão de jogo ou alguma campanha em específico que você queira usar, certo? Então assim, essa descrição é muito completa, tem muito detalhe, então dá para você usar, ambientar com perfeitos detalhes. Também a gente tem essa aventura, né? Então, sandbox, né? Basicamente, não é aquela aventura que te leva de um ponto A ao ponto B, né? Que a gente fala nos trilhos. Ele coloca várias situações que podem dar em aventura, né? E te bota dentro do cenário para os personagens dos jogadores decidirem o que fazer, certo? Bota algumas linhas de aventura, mas na realidade quem tem e decide o que fazer são os personagens dos jogadores. Essa aventura está bem legal, né? E é uma forma também de apresentar aos jogadores esse cenário, já que eles poderão ter a liberdade de andar por vários locais aqui do vilarejo da Pedra Pocha, né? É bem interessante essa aventura também, assim, e ótima para quem quer apresentar esse cenário. Bem, aqui a gente tem as linhagens e culturas, né? Basicamente, como eu falei no vídeo anterior, as linhagens são tipo o nascimento, o sangue do seu personagem, e a cultura é onde ele foi criado, onde foi inserido, onde ele cresceu, né? Então, aqui a gente tem algumas que são apresentadas no contexto do Monte Geodésia, né? Que dá para você criar o seu personagem, tanto o D&D 5ª edição ou o Dragon, né? Utilizando essas informações que temos aqui, né? Então, dá para você fazer o seu personagem nativo de lá. Se bem que dentro desse cenário você pode trazer personagens de fora para aí, não tem problema nenhum. E além dessas linhagens, né? Temos as criaturas do Monte Geodésia, né? Algumas criaturas bem interessantes, que você pode utilizar para povoar, como desafios, como contrapartes, como... Que até na própria aventura que traz aqui, elas poderão aparecer, dependendo de algumas circunstâncias, entendeu? Então, essas estatísticas de aventura estão para o Dragon 1ª edição, o Dragon 2ª edição, que está em playtest, para o D&D 5ª edição e nefastos, né? Então, e são perfeitamente adaptáveis para outros sistemas. Os blocos de estatística estão bem separadinhos, dá para você utilizá-los sem grandes dores de cabeça. E temos também artefato mágico, esse artefato jarro de sede, né? Então, que você pode utilizar. É um artefato bem interessante. E você pode utilizar também na sua aventura, né? Ou como um pote de aventura para o Monte Geodésia. Bem legal também. A gente tem esse review também, do Into the Borderlands, né? Que é um módulo para a 5ª edição, né? De D&D. Que ele tem a cara daquele Keep of the Borderlands, né? A aparência. Mas também ele é uma conversão desse módulo bem icônico, que você encontra também no Dragon 1ª edição, para o D&D 5ª edição. Certo? Também eu não vou fazer um review do review. Mas temos aí esse review aqui. E é isso. Basicamente é isso aí que nós temos na Fellowship, né? Que está fazendo um cenário completo aí para você utilizar nas suas mesas de jogo. Eu achei muito interessante. Eles haviam falado que ia andar essa mudança na revista, né? Para apresentar cenários. Eu gostei bastante. Tem muita coisa que, mesmo que você não vá utilizar o cenário em si, você tem como puxar para utilizar para o seu jogo. Tanto o D&D 5ª edição, o Tormenta, o Old Dragon. Então, né? Tem como você puxar isso tudo. Então, para mim é uma revista que tem muito material legal, muito material interessante. Se você gostou, se você viu esse vídeo, se você gostou da proposta e tudo, nós temos o link aqui na descrição para você ir na campanha de financiamento constante da Fellowship, que com contribuições a partir de R$5,00 por mês, você pode debitar no cartão de crédito, pagar no boleto, enfim, você pode adquirir essa revista bem interessante, com muito material legal, que vai ser útil para vários sistemas de jogo. Então, assim, se você gostou da revista, pensa em assiná-la barata, R$5,00, porque não conta nenhum hambúrguer com isso aí hoje em dia. Mas você consegue essa revista aqui, virtual, aqui em PDF, todo mês no seu computador, no seu celular, que você pode usar para fazer um bocado de coisa para o seu jogo, né? Para mestrar, para tirar ideias, enfim, muito boa. Se você também gostou do vídeo dessa review, pensa em dar aquele joinha para a gente aqui. E se você não é assinante, assina o canal, que a gente sempre tem muita coisa interessante por aqui. Beleza? E nos siga nas nossas redes sociais que estão aqui do lado. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí E aí Amém.